Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu tô aqui com três marteletes aqui da Angel, tá? Aqui na obra aqui, o Lindomar, ele precisou quebrar paredes e ele tava com um martelete muito pequeno de uma outra marca. O problema não é a marca e nem o martelete, tá? O problema é que o martelete era pequeno pro serviço. Então, eu falei pra ele que nós tínhamos umas ferramentas lá no carro e eu poderia emprestar, tá? Então, eu vou falar aqui rapidamente pra vocês, aproveitar aqui pra fazer o vídeo dos marteletes e falar um pouquinho aqui pra vocês. Nós estamos aqui com esse primeiro martelete, que é o SDS Max, tá? A broca dele é SDS Max, é uma broca bem grande, né? O mandril dele é um mandril grande, o mandril que é SDS Max, tá? É um mandril grande pra vocês verem a diferença com SDS Proust, tá? Olha a diferença do mandril, tá dando pra ver aí a diferença, né? É uma diferença muito grande de mandril, tá? Então, esse daqui é SDS Max, tá? Esse é o TRH38E, tá? É um martelete rotativo e um roto martilo, tá? É um martelete com uma excelente qualidade, tá, pessoal? É um martelete, como vocês podem ver, tá? Tem uma força muito grande Pra quebrar, ele tem uma força muito grande mesmo É um martelete rompedor, ele é 220, tá? A voltagem dele é 220, ele tem 1050 watts Tá? Então, bora lá Então, esse é o TRH38E, tá? Esse aqui Agora, tem esse outro aqui que ele é um pouco mais leve, né? Que ele usa o mandril dele SDS Proust Como eu mostrei, é bem menor, né? O SDS Proust Porém, o martelete é praticamente quase do mesmo tamanho A diferença é mínima Tá? A diferença é mínima Você olhando os dois marteletes É quase do mesmo tamanho E esse martelete, pessoal É um martelete também muito bom, tá? Tá aqui, ó Ele também tem a função martelete Tem a função furar, né? Tem a função furar Tem a função martelete Tem só a martelete, né? Que seria sem rodar, né? Então, martelete muito bom mesmo Uma qualidade muito boa Então, pessoal Esse aqui, ele é bom Porque ele já vem com algumas brocas, tá? Essas brocas aqui já vem nele Tá ok? Tá? Já tem essas brocas aqui nele Ele também vem, tá, pessoal? Com um ponteiro e uma talhadeira, tá? É, aqui tem mais Porque são coisas que eu já tinha, tá ok? Mas ele vem com um ponteiro Uma talhadeira E vem com essas três brocas Além desse limitador aqui, tá? Então É uma ferramenta de excelente qualidade Tá? Uma ferramenta de excelente qualidade Que a gente vai mostrar aqui O funcionamento delas Pra vocês, tá ok? E tem aqui o martelete Heroku Esse aqui vocês já conhecem, tá? Eu tô aqui apenas mostrando Três marteletes da Enri Claro que a Enri tem marteletes menores Do que esse Como também tem bem maiores A Enri tem martelete de 20 quilos Tá legal? Então É, é, é É A Enri tem martelete de 20 quilos Então tem martelete aí À vontade Pra você poder escolher E eu tô mostrando esses três aqui E eu vou testar Esses três marteletes lá Pra mostrar pra vocês Então agora o Rodrigo vai dar uma paradinha Pra gente poder fazer o teste, tá? Encaixar aqui é muito fácil, pessoal Encaixou, tá? Não tem nada de segredo, né? Comum O cabo também muito bom O tamanho do cabo, tá? E a gente vai lá fazer o teste agora E a gente vai lá fazer o teste agora E aí 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 E aí? Show de bola! Vai! 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 Vai!